Quem está acostumado a dar aula, é uma outra... Vamos iniciar, então, a nossa aula aberta. Atualização e linfomas, abordagem e caracterização dos principais tipos de linfomas e leucemias. Boa noite a todos. A Liga do Câncer deseja um bom curso para vocês. Nós estamos com o doutor Sérgio Reutemann, que é graduado em Medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Oncologista e Hematologista pelo Hospital LANEC de Paris, da Universidade de Paris, Especialista em Cancerologia Clínica pela Sociedade Brasileira de Cancerologia, e atualmente, doutor Reutemann é chefe do Serviço de Oncologia da Associação do Hospital Moins de Ventos e professor da UFSP. Então, lhe dou a palavra, professor. Muito obrigado, Márcia. Obrigado a todo o pessoal da Liga do Câncer. Há muitos anos que a gente colabora e que a gente está presente. E é um enorme prazer sempre estar aqui com vocês, com os alunos, com as outras pessoas interessadas na área. Eu queria, de saída, dando boa noite a todos, ter uma ideia de quem que está... Aqui nós estamos em uma situação um pouco diferente, porque eu não estou enxergando vocês. Isso não é o ideal para uma aula, mas uma coisa que seria bem interessante se eu pudesse ter uma ideia de quem são as pessoas que estão aqui assistindo. Então, quem quiser escrever no chat ali, para eu ter uma ideia de quais são as profissões, quais são os cursos de vocês, eu imagino que tenham alunos da medicina, mas, em geral, tem alunos também das outras áreas biomédicas, a gente costuma ter gente da fisioterapia, nutrição, às vezes psicologia, enfermagem, pode ser que eu estou esquecendo alguém, mas seria bacana se as pessoas colocassem ali para eu ter uma ideia, porque isso molda um pouquinho a maneira de a gente abordar o assunto. Óbvio que a visão é do médico, mas seria interessante que eu soubesse, quem quiser se anunciar ali, se apresentar no chat, para eu ficar sabendo quem mais está assistindo. Então... Professor, aqui temos já algumas respostas. Biomedicina, farmácia, física médica, enfermagem, a gente já tem mais ou menos biomédica. É o que eu imaginava. Então, é bastante variado, o que é bom, você sabe que tratar câncer é absolutamente impossível, tratá-lo sozinho e o paciente precisa muito da abordagem multi e interdisciplinar na realidade, né? E isso não é só palavra, isso é a realidade. Os pacientes que tratam ali com a gente, e na Santa Casa é a mesma coisa, eles passam por entrevista com a enfermeira, eles passam com a nutricionista, eles passam com o psicólogo, a farmacêutica, é uma farmacêutica clínica, na realidade, e participa muito ativamente na assistência, precisa do alinhamento geral, na realidade, a biomedicina entra em muitas áreas também, então, o pessoal da hemoterapia, então, é um grupo bem amplo, e é interessante que a gente possa fazer, falar mais ou menos na mesma linguagem. Eu vou abrir aqui agora a minha tela, para que vocês possam, então, enxergar imagens, porque a gente vive muito em função de imagens, ainda mais aqui, então, eu não estou mais me enxergando, não vejo vocês, mas eu estou vendo a minha tela, e o título eu simplifiquei como linfomas, eu vou dar mais ou menos um apanhado geral da doença, ou das doenças, vocês vejam que está no plural, se está no plural, é porque não é uma doença só, é porque são múltiplas doenças, eu vou mostrar a imagem para você ver quantas doenças estão agrupadas, mas são doenças que têm alguma coisa em comum, elas se originam de um precursor de uma célula linfóide madura, de um linfócito maduro, mas elas são muito heterogêneas, tem alguns linfomas, para vocês terem uma ideia, que a gente pode acompanhar sem tratamento por muitos anos, e o paciente, provavelmente, vai acabar morrendo de outra coisa. Agora, tem linfomas que são muito agressivos, que se nós não começarmos um tratamento imediato, em horas ou dias, o paciente pode não estar vivo. Então, não adianta dizer, olha, o fulano lá, o paciente do leito X tem um linfoma, isso é uma informação insuficiente, e se talvez pudesse botar com o objetivo dessa aula hoje, é de que a gente entenda, que dizer que alguém está com linfoma não resume exatamente todas as possibilidades que essa pessoa tem, e essa doença precisa de nome, e cada vez mais de sobrenome. E ela é uma doença que, apesar de não ser a mais comum das neoplasias hematológicas, é das muito estudadas, especialmente pela alta taxa de cura, felizmente, que a gente tem, e também porque, eventualmente, pode atingir pessoas jovens. Então, tudo isso faz uma certa importância. Eu não estou conseguindo... Agora sim. Então, o conceito de linfomas é um grupo de neoplasias que se origiram dos precursores linfóides periféricos. O que é periféricos? Periféricos é em contrapartida com os precursores linfóides centrais, lá da medula óssea, que dão origem às leucemias. Periféricos são os tecidos linfóides periféricos, linfonodos. 80% dos linfomas começam, se origem nos linfonodos, o que já vai dar uma ideia do quadro clínico mais comum dos linfomas. Mas também pode começar no tino, em tecido linfóide extra-nodal, no baço, no malte, que é o tecido linfático associado às mucosas, o linfoma gástrico, é o segundo local mais comum de linfomas, fora o linfonodo, no sistema nervoso central, no testículo, na mama, enfim, a lista é grande, na tireoide, e assim por diante. Mas no 80% vai ser dentro do linfonodo. E pode ser um precursor de um linfócito T ou um precursor de um linfócito B. De novo, 80%, 90% dos linfomas são de precursores dos linfócitos T. O resto é de precursores de linfócitos T. Então, a maior parte dos linfomas vai ser um linfoma que começa num linfonodo e é o que a gente chama de um linfoma B. E é esses que nós vamos mencionar predominantemente ou quase que exclusivamente na aula de hoje. Nas perguntas, a gente pode tirar alguma questão sobre algum outro tipo de linfoma. Aqui é para mostrar um pouquinho como que funciona esse contínuo da maturação do linfócito B e dar uma ideia da heterogeneidade dos linfomas, porque dependendo de onde, de que tipo de célula, que estágio da maturação ela se encontra e depois resolver com que tipo de evento molecular que aconteceu para alterar a função desse linfoma, nós vamos ter doenças diferentes. Então, aqui está o osso, aqui a medula óssea, lá nós temos as células precursoras mais primitivas. Alterações moleculares, malignizações dessas células dão origem a leucemias. Depois, essa célula, ela sai da medula óssea para completar o seu amadurecimento. Os linfócitos B completam o seu amadurecimento dentro do linfonodo, que está aqui, e em particular, vocês vão ver, dentro do centro germinativo, que é um lugar de muita ebulição da genômica, vamos dizer assim, e que pode acontecer alterações que levam à origem em alguns linfomas, como vocês vão ver. Depois, ou completa a sua maturação o linfócito B, ele vai se diferenciar ou numa célula B de memória, linfócito B de memória, ou num plasmócito que vai produzir monoglobulins, ele vai voltar lá para a medula óssea. Esse habita no sangue, em alguns tecidos, e esse habita na medula óssea. Os linfócitos T completam o seu amadurecimento, lá no timo, e depois eles vão circular, eles passam também pelo linfonodo, e eles habitam dentro do linfonodo, e também na corrente sanguínea, e eles podem, especialmente ali no linfonodo, ser origem de um linfoma, aí sim, a gente chama de um linfoma T, mas isso é a minoria dos casos. A maior parte dos linfomas está localizado dentro aqui do linfonodo, e vai ser linfoma B. E aqui está, então, a estrutura de um linfonodo. A estrutura de um linfonodo está aqui, aqui a cápsula, ele tem uma cortical e uma medular, e ele tem esses nódulos, isso é característico dos linfonodos, esses nódulos chamados de folículos, onde estão os centros germinativos, onde o linfócito B completa a sua maturação, e erros que podem acontecer aqui dentro, eles podem dar origem aos linfomas do centro germinativo, que aí tem vários tipos. Em torno do centro germinativo, a gente tem uma zona que é um manto de linfócitos, na verdade, B, que são razoavelmente imaturos, e que também alterações moleculares aqui dão origem a linfomas que a gente chama, portanto, de linfomas da zona do manto. Então, a gente nomeia o linfoma muito em função do local do linfonodo, onde habitualmente estaria essa célula. Depois, nós temos uma outra zona mais periférica, que a gente chama zona marginal, e também aqui podem acontecer alterações moleculares que podem fazer com que essas células tenham um comportamento maligno, e aí nós temos o que a gente chama dos linfomas da zona marginal. Então, vocês vejam que é assim que vão se diferenciar e o comportamento desses linfomas originários do centro germinativo são diferentes dos linfomas da zona do manto, que são diferentes dos linfomas da zona marginal. Então, vocês vejam que a gente tem que, sempre que a gente tiver um diagnóstico de linfoma, uma das coisas que a gente faz é procurar entender dentro do linfonodo de onde ele vem, e a gente faz isso fazendo uma imunofenotipagem, quer dizer, caracterizando imunologicamente aquela célula, e a gente consegue dizer exatamente a origem dessa célula, e é isso que dá para a gente a nomenclatura, o tipo de linfoma, e depois, por final, o que mais importa, qual é o melhor tratamento que a gente vai ter para esse tipo de doença. Aqui era um esquema, aqui é o que a gente vê num corte histológico de um linfomado normal, vejam aqui o centro germinativo, né, vários folículos, na verdade, essa estrutura, e depois as células da zona do manto, as células da zona marginal, e as células do interstício, onde tem muito linfócito T também, e que todos eles podem dar origem eventualmente a linfomas. Essa é a imagem que a gente vai enxergar. A maturação dos linfócitos B é interessante, a gente entendendo um pouquinho de como é que acontece o fenômeno de maturação do linfócito B, a gente entende esse momento, vamos dizer assim, de fragilidade genômica que leva a quebras cromossômicas, translocações, mutações, que são eventos oncogênicos. Essa é uma natureza prega uma peça pra gente. Vocês imaginem que a função dos linfócitos B é produzir imunoglobulinas, anticorpos, contra todos os tipos de antígeno que tem na natureza, que nós vem conhecermos e nós vamos conhecer ao longo da vida. Então, como é que pode um gene de uma imunoglobulina fabricar uma proteína que seja específica pra cada antígeno da vida que a gente vai encontrar? Nós temos um dogma, eu tenho um gene que é DNA, que vai ser transcrito num RNA, que vai ser transformado numa proteína, mas se eu tenho um gene só, eu deveria ter uma proteína só, mas não é a verdade, eu tenho quase infinitas possibilidades de imunoglobulinas pra cada tipo de antígeno diferente. Então, como é que a natureza resolve isso? Dentro do centro germinativo, os precursores dos linfócitos, os linfócitos menos maduros, sofrem um processo de rearranjo molecular e de mutações fisiológicas em que são deletadas pequenas porções do gene da cadeia pesada das imunoglobulinas, por exemplo, e com isso, cada pequeno pedacinho que sai de um precursor faz com que depois isso tem que abrir, quebrar, grudar de novo, tem uma enzima que quebra, tem uma enzima que junta de novo e isso é o rearranjo fisiológico e isso faz com que cada um dos meus precursores linfóides seja diferente do outro e ele produza do mesmo gene uma proteína, um RNA e depois uma proteína um pouquinho diferente e essa pequena diferença modifica a estrutura tridimensional do nosso anticorpo e ele passa a ser específico para um determinado tipo de antígeno. mas nesse momento que quebra e gruda e quebra e gruda pode, pelas tantas, acontecem erros e gruda errado e agora eu tenho um problema. Em geral, essa célula morre, mas às vezes dá azar e uma quebra cromossômica dessa pode dar origem a uma célula com vantagens em relação à célula normal e ela pode começar a proliferar mais e isso é um evento oncogênico e é isso que pode levar a um linfoma. Então, esse momento, eu vou chamar assim de fragilidade genômica que é fisiológico e que permite essa diversidade que nós temos nos nossos anticorpos e nos nossos linfócitos, portanto, é o que está por trás no centro germinativo e é por isso que aqui é nos linfócitos B que ocorre a grande maioria dos linfomas porque esse tipo de alteração é típica do linfócito B. É uma necessidade da humanidade, das nossas células que nos levam a certa fragilidade, um momento vulnerável, vamos dizer assim. Aqui, então, de novo, a célula B entrando dentro do nosso centro germinativo, lá ela vai sobrar e vai haver um processo de expansão, de hipermutação que é fisiológica, de mudança de classe, de pequenas alterações que fazem parte da diferenciação e a gente pode ter erros que levam a translocações e que cada uma delas leva a um tipo diferente de doença. Opa, fiz uma bobagem aqui, cliquei onde eu não devia, só um pouquinho que vamos recuperar, voltamos. Então, aqui está o meu centro germinativo, por exemplo, nesse linfócito X que entrou aqui, houve uma translocação do promossoma 14 por 18, ativou um gene chamado BSL2, está na origem de um linfoma folicular que tem um certo comportamento. Aqui, eu tive uma outra translocação do 8 por 14, ativou lá o gene CMI que eu tenho um linfoma de Burke que tem uma característica totalmente diferente desse linfoma aqui que se hiperexpressa BCL2. Esse aqui interfere na apoptose, essa célula vai parar de morrer e vai acumular de forma lenta. Aqui é uma mutação que interfere, esse é um linfoma que pode levar anos para crescer o linfoma folicular, está aqui a translocação 14 por 18 associada com esse linfoma. Esse linfoma aqui, que é mais raro, leva horas para duplicar o número de células. Ele ativou MIC, que é um poderoso ativador da mitose. Então, quando se desregula a MIC, quando ele fica super expresso, eu tenho um linfoma altamente agressivo. Ambos são de células que estavam aqui no centro germinativo e tiveram alterações moleculares diferentes e vão ter, portanto, um comportamento completamente diferente. Cada vez mais, hoje, a gente procura em cada tipo diferente de linfoma, não só identificar qual é a região do linfonodo onde aconteceu a alteração, se é no centro germinativo, se é na zona do manto, se é na zona marginal e também qual é o tipo de alteração que aconteceu. Por isso, vocês vão ver a heterogeneidade, o número de doenças diferentes. Essa doença aconteceu num precursor linfóide igual a essa, mas são doenças totalmente diferentes. Então, esse paciente tem um linfoma, mas tem uma situação que eu preciso agir em horas para salvar a vida dele, esse paciente tem um linfoma e eu posso ir com muita calma para poder entender o que ele tem e talvez nem precise de tratamento tão cedo. Então, vejam que se aparecer um paciente com linfoma, a gente vai ter que entender qual é o linfoma, que tipo de linfoma ele tem e aí a gente vai poder entender se é grave, se não é grave e que chance o paciente tem de ficar curado. do ponto de vista agora epidemiológico, em termos de frequência, vejam que isso aqui é incidência agora de 2020, isso foi publicado em 2020 agora, mês de janeiro, se refere a dados do ano passado, então, nos Estados Unidos e vejam o tipo de câncer mais frequente, mas não é muito diferente lá do que cá. Isso em homens e mulheres, disparadamente, o mais frequente câncer dos homens é o câncer de próstata, um em cada, excluindo o câncer de pele, não melanoma, que são aqueles tumores mais simples, que são os mais comuns que tem, mas não estão nessa lista. Então, dos tumores, vamos chamar assim, mais invasivos, o câncer de próstata é o mais frequente, um em cada cinco casos de câncer, no homem, é um câncer de próstata, muito parecido com o câncer de mama na mulher, vejam a frequência, praticamente um terço dos casos de câncer são câncer de mama na mulher. depois a gente tem o câncer de pulmão que vem caindo a incidência nos Estados Unidos porque os homens pararam de fumar e as mulheres ainda não, então não tanto, pelo menos, vem caindo menos claramente nas mulheres, o câncer de intestino, o câncer de via urinária, na mulher tem o útero, e vejam que eu estou mostrando isso para mostrar que os linfomas não são doenças raras, mas também não são os tipos de tumores mais comuns. Cinco por cento, vejam, dos linfomas, dos cânceres do homem são linfomas e quatro por cento, globalmente, quatro a cinco por cento dos cânceres são linfomas, não Hodgkin, o linfoma de Hodgkin é um linfoma um pouquinho mais raro, nós vamos comentar um pouco com vocês na sequência. Esses são os mais comuns, mas não são os mais mortais. O câncer mais mortal no homem e na mulher é o câncer de pulmão ainda, então nós precisamos de muito trabalho para reduzir a incidência desses tumores. Muito bem, aqui é para ter uma ideia da distribuição pela idade, e olha que interessante, vejo que todos os tipos de linfoma, globalmente, principalmente os linfomas não Hodgkin, eles aumentam com a idade, todo câncer globalmente aumenta com a idade, câncer nas crianças, felizmente, é uma doença rara, e isso aumenta muito, especial, por que aumenta muito na idade? Porque aquelas alterações que eu mostrei para vocês ali, que apareceram, por exemplo, nos nossos linfomas, o nosso organismo tem capacidade de reparação de erros do DNA, mas à medida que a gente, isso é uma das causas, à medida que a gente vai envelhecendo, nós vamos perdendo um pouco dessa capacidade de reparação, então isso aumenta um pouco o risco, um pouco não, aumenta muito o risco, fora o fato da gente estar mais tempo exposto, né, aos carcinógenos ambientais, que também aumentam o risco com a idade, mas vejo que, agora, é interessante, porque se a gente colocar aqui, a gente olha, e a gente vê que vai aumentando com a idade, mas não nos absolutos, proporcionalmente, como na idade aumenta muito mais o câncer de próstata, o câncer de mama, o câncer de pulmão, então proporcionalmente ele vai lá para o oitavo, sei lá, o oitavo nome no lugar da fila. Na infância, ou na juventude, como outros tipos de tumores são muito raros, a gente não tem câncer de próstata, e nem tanto câncer de mama antes dos 20 anos, ou quase não tem, então esses tumores, apesar de mais raros, são mais representativos, eles são, depois das leucemias, a segunda maior, mais frequente, junto com os tumores do sistema central, tumores nos jovens, mas isso não quer dizer que eles sejam mais comuns nos jovens, porque câncer nos jovens é uma entidade mais rara. Aqui é para ver, ao longo dos últimos 50 anos, a incidência, que globalmente, por razões pouco conhecidas, vem lentamente, se vocês olharem as curvas, isso aqui é para homens, mulheres, brancos e negros, e para todos, vem aumentando lentamente a incidência dos linfomas, globalmente, acho que não é isso que eu tinha mostrado, é esse aqui, vejam que isso é um fenômeno que a gente não entende muito bem, mas tem uma coisa que a gente entende, vejam que aqui, em torno de 1983, eu estava me formando, em 1984, há um surto de linfomas, há quase uma epidemia de linfomas, primeiro em pessoas brancas, mais adiante um pouquinho em pessoas negras, primeiro em homens, mas mais adiante também em mulheres, e eu não sei se vocês conseguem identificar o que aconteceu em 1983, 1984, foi o começo da epidemia do HIV, a gente nem sabia que a doença era causada por um vírus chamado HIV, a gente falava da SIDA, da imunodeficiência adquirida, foi aqui que a gente aprendeu, infelizmente, na marra, que o nosso sistema imunológico é muito importante para fazer uma espécie de vigilância contra algumas neoplasias, não contra todas, então pessoas imunossuprimidas, pós-transplante, e nesse caso, com imunodeficiência adquirida, tem um risco maior, não de todos os linfomas, mas de um tipo, alguns tipos especiais, em geral, linfomas bastante agressivos, então, esse foi o salto na incidência, não de todos, mas de um certo grupo de linfomas a partir dos anos 80. Já que nós falamos na participação, o HIV não é um vírus oncogênico, ele é um, ele causa, ele cria um contexto no qual o câncer é mais frequente, hoje em dia, com o tratamento, os tratamentos, os coquetéis antivirais que nós temos, essa realidade mudou um pouco, porque os coquetéis datam quase que aqui do final, na segunda metade dos anos 90, mas aqui nós praticamente não tínhamos tratamento, então os pacientes ficavam muito imunossuprimidos, hoje essa realidade, felizmente, está mudando. Já que nós falamos em etiologia, nós não conhecemos a causa dos linfomas, é um evento quase que é o acaso lá na medula óssea, como eu mostrei para vocês, mas existem alguns fatores relacionados que aumentam o risco, qualquer situação de imunodeficiência, crianças que nascem com imunodeficiências congênitas têm maior incidência de linfomas, imunodeficiências adquiridas podem ser virais, mas podem ser também iatrogênicas, por exemplo, nós usamos imunossupressores em transplantados, e a gente tem síndromes de linfoma associadas ao uso de imunossupressores, pós-transplante de órgãos sólidos ou, eventualmente, até de medula óssea. Então, vejam que são grupos que têm um risco maior, pacientes com doenças autoimunes têm uma certa desregulação do seu sistema imunológico e também têm uma incidência um pouco maior de linfomas. Alguns agentes infecciosos estão associados. Estar associado não é sinônimo de ser causa. Estar associado pode ter uma doença que causa as duas coisas, vamos dizer assim, o maior risco de doença e da infecção, por exemplo, se o cara é imunossuprimido, talvez ele se infecte mais pelo EBV, se ele não for, e também pode ter mais linfoma. Então, mas há uma certa associação em algumas situações até com um vínculo causal. O Epstein-Barr-Vírus está associado, então, para linfomas em pacientes imunossuprimidos. Existe uma certa associação com uma porcentagem de pacientes com linfoma de Hodgkin, o Epstein-Barr-Vírus, o genoma viral está dentro da célula de Epstein-Barr, eu vou mostrar isso para vocês. O HIV, eu já comentei, ele leva a um contexto de imunossupressão que favorece a eclosão de clones malignos. O Helicobacter pylori é extremamente interessante. É uma bactéria que habita o nosso estômago e leva a uma infecção, um síndrome inflamatório crônico do nosso estômago. Isso faz com que haja uma proliferação de linfócitos que habitualmente nem existiriam ali, mas que acabam vindo para ali em função da infecção. E esses linfócitos podem malignizar e se transformar em linfomas gástricos, linfomas do malte gástrico, do tecido linfóide associado à mucosa gástrica. E aqui tem uma situação muito especial e inesperada que esses pacientes, até uma determinada fase da doença, a doença está confinada no estômago e depois ela pode se generalizar, se a gente tratar com antibiótico Helicobacter pylori, então tirar o estímulo inflamatório, a gente consegue romper o dogma de que a célula cancerígena não poderia mais voltar atrás, pois esses linfomas regridem sem quimioterapia, sem cirurgia, sem radioterapia, simplesmente não, são todos os casos, mas se a gente eliminar o Helicobacter, se for positivo, se a gente tiver Helicobacter e eu com antibiótico eliminar o Helicobacter, eu numa porcentagem bem interessante dos casos, regride, leva às vezes meses, a gente vai acompanhando com endoscopia e vai percebendo a doença regredir. Então é uma das raríssimas ou única situação que tratar o antibiótico como uma bactéria pode curar o câncer, uma situação muito especial. Quem quiser estudar a fisiopatogênese do linfoma malte gástrico, tem um prato cheio para estudar a relação do Helicobacter e Pylori aqui. O HTLV1 está associado a algumas leucemias e linfomas e a própria hepatite C está associada a linfomas da zona marginal esplênica, que é um tipo raro de linfoma que é um pouco mais prevalente em quem tem hepatite. A gente não conhece bem a relação por que o paciente com hepatite C tem mais risco desse tipo de linfoma. Então vejo que existem alguns agentes infecciosos associados a alguns tipos de linfoma. Agentes químicos e físicos, radiação, pacientes que já fizeram outros tipos de quimioterapia, a quimioterapia tem um potencial infelizmente mutagênico também que pode aumentar o risco de alguns cânceres. Mas um fato, apesar de eu estar mostrando tudo isso, é que na maior parte dos casos os linfomas nós não conhecemos nenhum agente causal. Quando a gente atende um paciente ele pergunta mas doutor por que eu tive isso? Nós somos obrigados a dizer na maior parte dos casos que nós não sabemos e que entra no capítulo ainda do acidente e que talvez haja alguma predisposição. Não fazem parte das síndromes genéticas de predisposição ao câncer mais frequentes. Então apesar de haver um certo aumento de casos em algumas famílias não é uma doença obviamente hereditária ou genética nesse sentido. Do ponto de vista clínico agora que a gente fez esse fizemos esse passeio pelas causas pela epidemiologia pela fisiopatogênese vamos ver como é que se apresenta o linfoma. Como eu disse para vocês a maior parte 80% dos linfomas se desenvolve dentro do linfonodo. Portanto linfadenomegalia aumento do tamanho dos linfonodos é a manifestação mais frequente é quando a gente vai pensar mesmo que alguém possa ter um linfoma. 90, 80, 90% dos casos vai se perceber em algum lugar algum tipo de linfonodo aumentado. Pode ser periférico pode começar no pescoço pode começar na axila na região supracavicular mas às vezes não tem nenhum linfonodo periférico e o paciente tem alguma manifestação clínica ou até por acaso descobre que tem linfonodos abdominais descobre que tem linfonodos do mediastino pode ter quadros até graves de tosse de compressão de via aérea e tudo e mais então pode ter linfonodo começando em qualquer lugar qualquer linfonodo pode dar origem ao linfonodo e depois do primeiro ser comprometido os sítios vão se comunicando por via linfática então sequencialmente as outras zonas vão se contaminando vamos dizer assim e ele vai se disseminando e depois ele cai na corrente sanguínea e portanto qualquer órgão pode ser foco de uma manifestação de um linfoma além das linfadenopatias uma porcentagem que não é muito grande mais ou menos um quinto dos casos se apresenta com sintomas constitucionais esses células linfóis que estão proliferando liberam algumas citoquinas e o paciente tem febre geral uma febre não muito alta a vespertina no final do dia não pode ser às vezes não é contínua sudorese noturna é uma queixa o cara começa a dizer olha o sudorese é bom a gente estabelecer bem na anamnese na semelogia o que é esse sudorese muita gente que sua de noite não quer dizer que tem linfoma e tem outras doenças também que causam isso mas às vezes o sudorese é muito intenso a pessoa tem que trocar de roupa roupa de cama porque toma um banho de suor à noite isso não é normal emagrecimento também é importante às vezes prurido é uma queixa em alguns tipos de linfoma os linfomas mais agressivos ou a doença de Hodgkin que são as que mais frequentemente liberam essas citoquinas que acabam levando aos sintomas gerais e a gente tem 10 a 20% de linfomas que são extra-ganglionários e eu já comentei com vocês e aí nós vamos ter sintomas dependendo do órgão que está atingido gástrico o paciente pode começar com uma doença péptica que se confunde com uma úlcera uma gastrite aí vai fazer uma endoscopia e aí pá encontra lá uma lesão que é biopsiada e o patologista nos avisa que tem um infiltrado linfóide típico por exemplo de um linfoma do malte da zona do malte e semelhante a um linfoma da zona marginal na realidade lembrando que linfadenopatias não é sinônimo de linfoma em primeiro lugar nós temos que lembrar isso é muito importante que muitas pessoas têm linfonodos normais que são palpados se vocês todos estão assistindo botar a mão no pescoço vão poder perceber que existem linfonodos normais e isso é bom que a gente se conheça para que a gente possa dizer o médico vai te examinar eu estou vendo os linfos mas eu sempre tive isso podem estar associados a doenças inflamatórias e infecciosas ou eventualmente a outras neoprasias não é só linfomas por exemplo câncer de cabeça e pescoço pode dar metástases no pescoço melanomas de pele pode dar metástases na cadeia que drena aquele local da pele por exemplo do braço na região axilar da perna na região inguinal e assim por diante então não é assim é muito interessante a gente poder distinguir linfonodos normais de linfonodos patológicos principalmente tumorais linfonodos normais geralmente são pequenos linfonodos são simétricos não estão crescendo eles se movem eles não são fixos nos planos profundos em geral eles não doem e eles raramente são esféricos eles costumam ser achatadinhos enquanto que linfonodos neoplásicos primeiro estão crescendo muitas vezes de forma assimétrica eles tendem a se fusionar grudar em planos profundos são mais duros então às vezes a gente fica muito na dúvida às vezes é muito óbvio separar o que é um linfonodo normal de um linfonodo patológico às vezes quando está muito na dúvida se faz uma ecografia que ajuda um pouquinho às vezes as inflamatórias infecciosas em geral tem um quadro clínico sistêmico que nos leva a pensar nisso então esse é o diagnóstico diferencial e ainda muito na dúvida a gente é obrigado a fazer uma biópsia nós não vamos fazer diagnóstico de linfoma e de tipo de linfoma e se é de outra neoplasia sem fazer uma biópsia essa são agoteia aqui por causas de linfadenopatia outras malignidades metástases câncer de pele que seria o melanoma mas os caras epidermóides também podem dar enfim infecções é uma série de infecções mas cada tem o seu quadro clínico e nós vamos pensar mais em uma coisa na outra dependendo do quadro global e quadro clínico mas é a verdade que se tem um linfono que começa a crescer múltiplos linfono sem outros sintomas que não sejam os sintomas B a palavra linfoma sempre vem o linf doença linfoproliferativa sempre vem na nossa cabeça na verdade e muitas vezes é obrigado a gente faz forologias para várias infecções e às vezes a gente se a suspeita persiste nós vamos fazer uma biópsia se o sangue se o hemograma não mostrar excluir uma leucemia que em geral as células circulam e a gente consegue ver no hemograma mas os linfomas podem até circular algumas células mas em geral não e aí o diagnóstico é pela biópsia aqui para mostrar que a gente pode ter qualquer tipo de linfonodo a gente encontrar linfonodos pequenos palpáveis é frequente região inguinal é muito comum que as pessoas principalmente as mulheres quem trabalha muito com as mãos não é raro ter linfonodos axilares quem tem muita infecção de garganta não é raro ter linfonodos cervicais mas se está crescendo essa é uma questão muito importante isso faz diferença e não é muito comum no mediastino a gente faz uma tomografia por alguma outra razão ou um raio X e vê opa tem um aumento de linfonodos no mediastino isso é raro ser normal paraórgico não é muito comum pequenos linfonodos até um centímetro são muito comuns em todos os lugares com mais de um centímetro a gente já começa a ficar mais preocupado um pouco e talvez às vezes pode chegar nesse sistema por exemplo se o paciente só tem um abdômen não é raro a gente tem que fazer até uma vidrioparoscopia para fazer uma biópsia por exemplo se não tem nada palpável a gente vai fazer o diagnóstico naquele linfonodo mais suspeito e o diagnóstico passa por uma biópsia acabou de parar perdi a conexão do meu mouse então sempre a gente precisa de uma biópsia para fazer o diagnóstico nenhuma imagem vai nos dizer assim isso é um linfoma ou não isso está com cara de linfoma de Hodgkin ou está com cara de linfoma não Hodgkin agressivo ou pouco agressivo não é a biópsia que vai nos dizer efetivamente e a biópsia hoje é usada para muitas coisas é usada para o exame anatomopatológico aqui uma biópsia de linfonodos cervicais era um linfoma de grandes células então veja que era um conglomerado eram vários linfonodos fusionados e aqui é o estudo anatomopatológico convencional com a coloração lá do HEM a toxilineosina mostrando nesse caso aqui células grandes e que então ajudaram a pensar no diagnóstico de um linfóide células linfóides de grandes células mas às vezes não dá para a gente olhar para isso aqui e dizer se isso aqui é a natureza dessa aqui é linfóide poderia ser por exemplo às vezes se confunde com melanoma com outra coisa então é muito comum a gente fazer um exame um estudo imuno-estoquímico em que nós vamos estudar proteínas antígenos que tem na superfície ou no citoplasma dessas células aqui e aí eu conheço quais são antígenos que são exclusivamente linfóides por exemplo nesse caso aqui a gente pesquisou a expressão de CD20 que é uma proteína na superfície de células linfóides de linfócitos B agora eu estou provando que tudo isso aqui é uma expansão de linfócitos B não tem como ser um melanoma uma metástica de carcinoma por exemplo que não especiaria nunca teria marcadores epiteliais aqui e não de células linfóides então a gente usa aqui é uma a gente faz um painel a gente faz várias marcações para poder concluir que é mesmo um linfoma e sobretudo qual é o tipo de linfoma é assim que a gente faz e hoje a gente vai mais adiante a gente tem a macroscopia a gente tem a microscopia convencional e a gente tem a imuno-estoquímica e a gente chega hoje a fazer exames na rotina médica hoje de avaliação a gente faz exames moleculares esse aqui é um exemplo que a gente está procurando a expressão de dois genes BCR2 e MIC não a expressão mas o rearranjo de dois genes BCR2 e MIC que estão associados a um prognóstico diferente dentro dos linfomas de grandes células vejo aqui o FISH que é a hibridização em cito a gente está vendo dois genes um que está marcado em verde e outro que está marcado em vermelho e vocês vejam que aqui isso aqui está num cromossomo isso aqui está no outro e aqui estão os dois juntos isso aqui está alterado porque esses dois genes não deviam estar no mesmo cromossomo um deles é BCR2 outro é a cadeia pesada da imunoglobulina por exemplo e eles estão grudados aqui tem um rearranjo na verdade que corresponde a uma translocação e agora eu sei que BCR2 está translocado nesse tipo de linfoma e isso pode ter um significado prognóstico e no futuro que é até terapêutico a mesma coisa aqui do MIC está aqui uma célula eu estou com o gene MIC numa num cromossoma o gene da cadeia pesada da imunoglobulina na outra e aqui estão os dois juntos quer dizer que um deles pulou pro outro cromossomo tem uma translocação aqui então isso já faz parte não do dia a dia ainda mas cada vez mais do dia a dia e eu vou poder hoje no futuro em vez de chamar isso aqui de linfoma só de grandes células é um linfoma de grandes células B eu sei que é por causa da imunostroquímica que tem translocação e eu posso fazer a imunostroquímica a hiperexpressão de MIC e isso provavelmente vai ter um tratamento diferente daquele que não tem a expressão de MIC e assim por diante então vejo que essa é a evolução do conhecimento médico e isso vai nos dar os subtipos dos linfomas que começa com uma grande divisão entre os linfomas de Hodgkin e os linfomas não Hodgkin o doutor Hodgkin lá no século XIX descreveu detalhadamente pacientes que tinham adenomegalias e como é que isso evoluía e mais adiante um pouquinho patologistas olharam que esse tipo de doença definida por ele tinha um tipo de célula muito especial uma patologista chamada doutora Reed e doutora Steinberg que acabaram descrevendo células típicas que tinham nesses linfomas e que não tinham outros e que vejo que há 150 anos atrás a gente chama de linfoma de Hodgkin e a gente classifica uma doença como não sendo a outra meio patético mas isso pegou e ficou nós somos muito conservadores nós da área da saúde para continuar 150 anos depois continuamos chamando de linfoma não Hodgkin quase que se vocês pensarem não tem muito sentido mas acaba sendo de tradição e a gente sabe do que a gente está falando que é um linfoma que não tem as características desse aqui e tem características clínicas como você vai ver bastante diferentes também e tratamentos um pouco diferentes com as drogas diferentes por isso que é importante como é que eu sei que uma paciente tem um linfoma de Hodgkin e outro é um não Hodgkin e a apresentação clínica é muito parecida é a biópsia é que os aspectos anatomopatológicos são diferentes um do outro e isso é o que me permite saber que o paciente que consultou hoje da tarde tinha um linfoma de Hodgkin e o que consultou de manhã tinha um linfoma não Hodgkin por exemplo e aí eu preciso saber qual é o tipo e vocês vão ver eu fiz de propósito isso aqui essa é a classificação da Organização Mundial da Saúde de 2016 que é a classificação dos linfomas eu imagino que ninguém esteja conseguindo ler muito mas só para ver o número de doenças diferentes que um patologista tem que ser capaz de reconhecer não é qualquer patologista que consegue olhar esta lâmina aqui e conseguir olhando isso e mais isso e às vezes com a biologia molecular mas frequentemente isso é muito baseado na patologia convencional e na imunofenotipagem e eu acabo tendo que fazer um diagnóstico e cada vez é mais importante aqui o linfoma da zona marginal linfoma folicular que tem subtipos linfoma de grandes células linfoma do manto aqui os linfomas B aqui os linfomas T e a doença de Hodgkin todos eles fazem parte da mesma classificação dos linfomas e os tratamentos são totalmente diferentes fora do Brasil é muito comum uma subespecialidade da patologia que é a hematopatologia é o patologista que é especializado em ajudar e se eu não sou especializado eu posso mandar para um outro ler e me ajudar a fazer o diagnóstico que isso vai me ajudar a corrigir o tiro do tratamento que a gente vai fazer na sequência então vejo que não é então quando eu simplifico tudo e digo que o paciente do leito 323 ou o senhor João ou a dona Maria tem um linfoma isso me diz muito pouco a respeito de todas essas possibilidades que eu tenho aqui claro que no dia a dia é muito difícil a gente lidar com isso e nós clínicos temos que simplificar um pouco as coisas esse é um outro gráfico já bem antiguinho em 97 acho que muita gente aqui não era nascida e já botando os tipos mais comuns que a gente vai ver então mais da metade apesar da lista ser muito grande mais da metade vai ser esse aqui linfoma de grandes células ou linfoma folicular o mais comum é o de grandes células depois tem os linfomas foliculares depois tem a zona do malte e assim por diante esse aqui são só dos não-Hodgkin os linfomas de Hodgkin estão ali no meio dessa pizza aqui misturado com os outros então e clínicos aqui de novo aqui os linfomas não-Hodgkin são 62% vejo que a incidência de não-Hodgkin é mais baixa do que eles todos somados aqui o mieloma aqui a leucemia linfocítica crônica e aqui uma leucemia aguda linfóide são as neoplasias linfóides todos estão aqui e dos linfomas não-Hodgkin aqui predominam os linfomas de grandes células os linfomas foliculares nós vamos comentar um pouquinho do ponto de vista do clínico o que nos interessa mesmo quando eu pego um paciente com linfoma é separar se ele tem não-Hodgkin ou Hodgkin feita essa separação eu preciso entender se esse linfoma não-Hodgkin do paciente ele é indolente ou ele é agressivo ou ele é muito agressivo vejam que os protótipos dos linfomas mais comuns o linfoma de grandes células é o protótipo do linfoma agressivo e os indolentes os linfomas foliculares tem outros são o protótipo é o que eu vou comentar um pouquinho daqui a pouquinho é a diferença de um linfoma de grandes células do linfoma agressivo para um linfoma indolente o linfoma folicular e a abordagem terapêutica é bastante diferente de um para o outro do ponto de vista geral do ponto de vista de anatomopatologia os linfomas indolentes tendem a ter células pequenas são células mais diferenciadas e tendem a preservar na biópsia do linfonodo a estrutura do folículo eu vejo que aqui está aquele folículo ele é um linfoma isso aqui está expandido mas ele guarda ainda a estrutura dos folículos por isso que ele se chama linfoma folicular na verdade enquanto que os linfomas mais agressivos tendem a ter células maiores são linfomas de grandes células e tendem a perder essa estrutura do folículo então sempre que a gente vê linfoma difuso de grandes células a gente pensa em linfoma agressivo sempre que a gente vê linfoma folicular e linfoma de pequenas células a gente pensa em linfomas indolentes menos agressivos essa é a classificação do doutor Rafa Porte que antecede tudo isso aqui na época que ele desenhou não tinha todas essas diferenças depois a gente foi para as minúcias para dentro desses linfomas aqui que preservam os folículos começar a separar alguns subtipos dentro dos linfomas difusos separar outros e a imunofenotipagem nos ajuda enormemente em fazer esse trabalho e a biologia molecular também então essa dá uma ideia do que é um linfoma indolente um linfoma em geral folicular sempre que aparecer isso de pequenas células a gente pensa mais num linfoma indolente e sempre que aparecer um linfoma difuso e de grandes células a gente pensa mais num linfoma agressivo apesar que existem alguns linfomas difusos de pequenas células que são pouco agressivos então essa é um desenho global que ainda vale até hoje depois de fazer o diagnóstico então aí nós dependemos da parceria com um patologista para fazer esse diagnóstico aqui a gente precisa e classificar o paciente como tendo um linfoma indolente agressivo ou muito agressivo linfomas muito agressivos são quase exclusivos das crianças enquanto que os outros esses linfomas indolentes são muito raros nas crianças os agressivos tanto em crianças quanto adultos depois de fazer o diagnóstico eu já sei qual é o tipo de linfoma eu preciso fazer o que eu chamo de estadiamento isso é com qualquer tipo de câncer eu começo fazendo o diagnóstico e depois eu tenho que estadiar o que é estadiar? é saber exatamente onde está essa doença isso é muito importante e a gente classifica em estágios por que a gente classifica em estágios? para a gente poder se comunicar melhor eu faço uma publicação e digo no meu serviço eu curo 90% dos casos de linfoma e aí no mesmo artigo sai uma publicação no meu serviço eu curo 40% dos casos de linfoma será que o primeiro serviço é melhor que o segundo? depende se ele atender for num lugar que atender exclusivamente pacientes com estágios mais iniciais da doença é óbvio que ele vai curar mais do que aquele serviço que só pega os casos que recidivaram dos outros casos que depois quando recidivar ele manda para o outro para brincar nós estamos discutindo isso que nem o tratamento precoce do covid tu fica com o paciente e dá os remédios se ele for mal tu manda para o hospital e não vai mais ter o paciente jamais vai mal um paciente inteiro vai se estourar sempre lá no hospital então é bem fácil de tu não ter nenhuma complicação de um paciente inteiro só mandar para o outro na hora que fica ruim bom então a gente classifica em estágio 1, 2, 3 e 4 dependendo da extensão da doença e isso também ajuda a gente a poder acompanhar o paciente e que tipo de tratamento se ele tem uma doença mais localizada talvez eu pudesse pensar em algum tratamento mais localizado eu diria para vocês que mesmo as doenças mais localizadas quase sempre nos linfomas o tratamento é sistêmico porque é muito raro que seja realmente só nesses linfomas como isso tudo se comunica não adianta eu fazer uma baita cirurgia tirar tudo isso aqui hoje não se faz mais mas eu quando comecei ainda tinha um paciente que eu recebia de um cirurgião bem feliz limpei tudo tirei todos os linfonodos que tinha aqui abri o tórax tirei todos aqui fui na axila tirei entrei na barriga tirei o baço tirei todos esses aqui sabe o que adianta isso? nada mais do que fazer uma biópsia exatamente a mesma coisa porque eu posso tirar o que eu quiser como isso aqui se comunica nas semanas ou meses seguintes vai aparecer do outro lado e eu vou ter mutilado o paciente sem nenhuma necessidade então o cirurgião é muito importante para várias doenças na oncologia o cirurgião ainda é o profissional que mais cura pacientes ainda é o bisturi o melhor tratamento quando é possível quando a doença é localizada mas nos linfomas a gente mesmo que a doença aparentemente seja localizada a tendência é que o tratamento seja sistêmico então essa é a história dos linfomas estágio 1 é quando é numa zona só não quer dizer um linfonodo só estágio 2 são mais de uma zona no mesmo lado do diafragma estágio 3 já passou pode ter começado embaixo também e subido depois dos dois lados do diafragma estágio 4 é quando a gente tem linfoma já envolvendo a disseminação hematogênica que tem o fígado a medula óssea e aqui eles não chegaram por via linfática aqui eu já sei que caiu na corrente sanguínea e o tipo de prognóstico já é um pouco diferente isso é uma doença mais avançada do que essa entra quimioterapia entra imunoterapia entra anticorpos monoclonais nos tratamentos e entra radioterapia especialmente se a doença é mais localizada ou se tem um volume muito grande depois a gente procura classificar em A e B se tem sintomas sistêmicos ou não então em geral a classificação dos linfomas é estágio 1A 1B 2A 2B 3A mas isso só quer nos dizer que se eu tiver um paciente com estágio 1A obviamente seja qual for o linfoma a chance de cura é maior se eu tiver com alguém com estágio 4B mas os linfomas são potencialmente curáveis em todos os seus estágios dependendo do tipo histológico desse linfoma aqui alguns exemplos para vocês verem no dia a dia esse é um caso de uma tomografia computadorizada do tórax é um paciente que talvez tivesse linfonodos que eu tivesse feito uma biópsia visto que por exemplo na região axilar tinha um linfonodo essa era a queixa do paciente agora eu vou fazer uma tomografia de tórax e de abdômen para procurar onde é que tem mais porque eu examino o paciente a gente consegue palpar mas eu não consigo palpar o mediastino não consigo palpar o abdômen então precisa de imagem essa é uma tomografia está aqui a maca o paciente está deitado aqui então aqui as costas lá é a frente o que é branco na tomografia osso fica branco então aqui pulmão ar fica preto e os tecidos moles ficam uns 50 tons de cinza então a velva para enxergar aqui tem uma vértebra aqui as costas lá é o externo lá na frente homoplata aqui direito homoplata esquerdo aqui é músculo aqui em volta aqui é o pulmão e direito pulmão esquerdo que são costelas juntando a articulação cóndro external aqui e aqui a traqueia lá aqui é o esôfago aqui atrás e foi injetado um contraste que está contrastando vasos mas aqui tem um negócio estranho em volta dos vasos é uma massa de linfonodos para traqueal do lado esquerdo não sei se vocês conseguem perceber eu estou mostrando com a minha setinha aqui é a axila esse paciente eu disse que era axilar mas ele não tem não tem linfonodos na axila vamos fazer de conta que começou no pescoço então esse quadro que aqui não está aparecendo no pescoço aí eu vou para o abdômen desse paciente é o mesmo paciente desse aqui eu estou baixando a imagem aqui a maca ele continua deitado coluna aqui atrás lá o umbigo na frente aqui a gente vê o fígado aqui do lado direito e esse enorme baço que deveria ser pequeno menor que o fígado então esse esse linfoma já está comprometendo o baço aqui tem vasos foi injetado um contraste a horta a veia cava e entre a cava e a horta tem uma massa de linfonodos uma enorme massa de linfonodos então esse paciente tem digamos tinha gânglios cervicais ele tem gânglios mediastinais ele tem gânglios abaixo do diafragma então esse é o estágio 3 já está o baço envolvido e eu preciso ver se ele tem disseminação agora hematogênica se o fígado aqui não apareceu mas talvez tenha na medula óssea precisa fazer uma biópsia de medula óssea para saber se ela está envolvida ou não então esse aqui seria o estágio 3 vamos dizer assim por enquanto tem o baço tem cervical tem o mediastino naquele caso e tem abdominal e eu não sei ainda se a medula óssea por exemplo o fígado não parece estar então por isso que a gente faz também isso pode mudar o tratamento dependendo do que é a bolha do estômago do paciente aqui é um outro caso de novo agora nós já estamos ficando craques em tomografia eu sempre começo procurando onde está a maca aqui a coluna lá o externo isso aqui é costela homoplata eu estou no tórax pulmão direito pulmão esquerdo mediastino tem uma massa enorme aqui no mediastino está empurrando a traqueia para trás isso aqui devia ser redondinho esse cara aqui pode entrar em cesa respiratória daqui a pouco esse cara tem que começar a tratar muito rapidamente tem um derrame pleural comparem esse lado bem pretinho até aqui está deitado o paciente coletou um pouco de líquido provavelmente porque isso aqui está obstruindo os linfáticos e aqui é a crosta da órbita que está aqui em cima então massa mediastinal aqui o abdômen com um monte de massa mesentérica o rim direito o rim esquerdo de novo a coluna o finzinho do fígado e essa enorme massa olha para mostrar que é bacana isso aqui é antes do tratamento e isso aqui é seis meses depois de fazer quimioterapia sumiu toda a massa o intestino estava todo jogado para os cantos aqui está com contraste dentro e depois que eu tratei o paciente voltou o intestino para o lugar esse paciente tinha dor abdominal ele tinha muito desconforto e felizmente ele está muito melhor depois de uma remissão completa depois de seis meses mostrando que essas massas todas tem uma enorme capacidade de responder aos tratamentos que a gente tem quimioterapia e imunoterápia que a gente tem hoje esse é um exame que é muito feito para avaliação de linfomas que é o PET-CT o PET-CT é um exame interessante ele combina no mesmo exame o paciente deita embaixo lá do aparelho e tem duas rodas girando a primeira é uma tomografia computadorizada de corpo inteiro que está aqui de frente de perfil e com cortes axiais aqui já dá para ver nessa tomografia se vocês olharem bem está aqui de novo a coluna lá na frente isso aqui é o tórax direito uma massa enorme aqui dá para ver é uma enorme de uma massa tem uma infiltração da pleura ou derrame pleural acho que é mais espessamento da pleura do lado de cá esse tremendo da massa já dá para ver na tomografia bom aqui é um segundo tipo de exame isso aqui é o que a gente chama de um PET-SCAN isso aqui um pouquinho antes de fazer uma hora antes desse paciente deitar nessa máquina foi injetado na veia uma glicose marcada radioativamente as células malignas elas tendem a captar mais glicose do que as células normais não quer dizer que se eu tirar a glicose eu morrer isso aí leva muito erro tem muita gente prescrevendo dieta sem açúcar para o paciente com câncer como se isso fosse fazer alguma diferença nós não temos a menor noção se isso é verdade mas é verdade que a célula tumoral capta mais aqui do que os tecidos vizinhos açúcar aqui é a glicose marcada com o flúor radioativo e uma hora depois eu fiz o ESCAN exame de medicina nuclear e vejo que é um borrão eu não sei bem o que está captando eu estou vendo que tem um borrão aqui vocês estão vendo e aqui no corte transversal essa baita massa aqui mas eu não sei bem o que está captando a medicina nuclear dá uma ideia funcional a tomografia dá uma ideia morfológica mas não dá ideia funcional o exame de medicina nuclear o PET scan ele dá uma ideia funcional mas não dá ideia morfológica então o que a máquina faz ela funde essas duas imagens e aí nós temos os PET-CT que tem uma tomografia e tem também e tem também a parte funcional e agora eu vou enxergar o que que está captando é a minha massa aquela do mediastino vocês estão vendo isso aqui é o tórax do paciente que está aqui que está aqui essa massa enorme que está aqui ela está captando essa é a parte ativa não é todo o tumor que está ativo essa é a parte ativa metabolicamente e o que é mais interessante eu não estou vendo no abdominado apesar de ter uma enorme massa parece que é só ali que tem doença aqui para baixo não tem nada aqui é visto de lado e aqui é o corte aqui eu estou vendo essa massa e agora eu vejo que dessa massa é extremamente captante ela é ativa metabolicamente e a gente consegue perceber que então isso aqui que vai ser feito uma biópsia daqui vai dar o diagnóstico de linfoma isso é muito interessante porque depois que eu tratar o paciente vai ser muito bom da gente acompanhar ver que esse tumor vai deixar de ser metabolicamente ativo só a tomo é ruim porque a tomo disso aqui diminui um pouco mas mesmo que esteja tudo fibrosado continua tendo uma massa eu nunca sei se sumiu totalmente a doença agora eu sei porque se apagar isso aqui pode continuar tendo alguma cicatriz mas eu sei que esse paciente está com um tumor metabolicamente não ativo e o meu tratamento resolveu o problema dele então é muito usado o PET-CT para estadiamento e acompanhamento avaliação do resultado do tratamento se a gente faz depois de alguns ciclos por exemplo de quimioterapia então esse é um exame fundamental hoje em dia para a gente acompanhar os linfomas bom nesses últimos 20 minutos eu vou fazer uns comentários sobre alguns tipos especiais de linfoma e eu vou dar o exemplo do protótipo do linfoma indolente depois do que é o linfoma folicular o protótipo do linfoma agressivo que é o linfoma de grandes células e algumas palavras sobre a linfoma de ródico nós não vamos poder falar sobre um por um de todos aqueles linfomas vocês viram que nós ficaríamos semanas aqui comentando um por um dos outros mas se eu é curiosidade a gente pode comentar alguma coisa esse é o protótipo eu era um paciente que tinha muito um monte de ganglio por tudo e acabou que fez uma biópsia e veja o que acontece nesse linfoma existe a preservação dos folículos estão lá está vendo e esse é o linfoma folicular e quando se for falar no maior aumento eram de pequenas células e aí esse então é um famoso linfoma folicular é um linfoma indolente é muito raro em jovens e crianças é um linfoma das células essas células são do centro germinativo são linfócitos B eles têm a marcação que nos diz isso ela tem uma alteração essas células moleculares muito clássicas que é a translocação do cromossoma 14 para o 18 lá no cromossoma 18 tem o gen B CRI2 que quando ele sai do 18 eu mostrei o fiche para vocês e gruda lá no 14 ele começa a ser super expresso e aí enche de B CRI2 se ela não morre mais e vai acumulando ao longo dos anos e é um linfoma que cresce então devagar o problema é que depois de algum tempo ele pode se transformar com outras alterações moleculares acontecem ele pode se transformar em um linfoma agressivo e por isso que muitos pacientes acabam morrendo veja que o tempo de evolução isso aqui é a sobrevida desses pacientes isso aqui é um estudo sem tratamento especial e mesmo sem tratamento a maior parte dos pacientes aqui são os anos que passam depois de seis anos ainda tem aqui mais de 60 70% dos pacientes estão vivos com mínimos tratamentos na verdade hoje a gente tem tratamentos para essa doença porque alguns casos vão bem mas outros não vão então a gente tem que identificar quais são esses casos que não vão bem e esses vão precisar de tratamento então não dá para dizer que só porque é um folicular vai para casa e esquece os médicos não é verdade esses pacientes precisam ser acompanhados isso eu já comentei a translocação do cromossoma 14 para o 18 em que vai sair um pedaço do 18 justamente que tem aquele codifica para o BCR2 e vai para o lado do cromossoma 14 e aí ele vai ficar sob o domínio do promotor do gene da cadeia pesada das hemoglobulinas e aí começa a produzir BCR2 que é uma proteína que devia ser produzida só de vez em quando e agora ela passa a ser produzida em massa e aqui é um linfonodo normal eu estou corando aqui estou fazendo para BCR2 o cheiro de germinativo normal não expressa BCR2 mas esse aqui do linfofolicular expressa um monte de BCR2 essa célula não entra em apoptose BCR2 não permite que a célula entre em apoptose então sempre que ele está super expresso essa célula não morre mais ela vai virando imortal e a imortalidade infelizmente pode levar ao câncer e é isso que acontece nesses tumores então eu vou pular aqui um pouquinho isso aqui é só para mostrar esse é um linfofolicular que passando os anos ele pode ele começa com a mutação com a translocação que ativa BCR2 com o principal evento oncogênico e vai passando os anos e outras mutações vão acontecendo até que ele se transforme num linfoma difuso de grandes células e aí pode até pode precipitar um linfoma bem mais agressivo a partir de um linfoma pouco agressivo isso é um acompanhamento uma série que se acompanha uma série de 328 pacientes durante mais de 15 anos e 88 se transformaram num linfoma agressivo então isso é uma é um evento que pode acontecer chama-se síndrome de Richter é a transformação de um linfoma pouco agressivo num linfoma bem mais agressivo e aí é difícil de tratar aqui é o tema é um estudo clássico mostrando que se de saída a gente pegar um linfoma folicular eu posso fazer quimioterapia desde o diagnóstico desse linfoma ou ficar só observando em amarelo e vejam que a evolução é exatamente a mesma o fato de eu começar a tratar precocemente esses pacientes não levou a nenhuma diferença a partir de um certo momento esses pacientes que estão em amarelo vão ficar sintomáticos eles precisam de tratamento para aliviar os seus sintomas nós não curamos hoje em dia os linfomas foliculares a gente consegue controlar por muitos anos olha aqui 12 anos 16 anos os sintomas mas não tem por que fazer um diagnóstico o paciente está sem sintomas com pouca massa tumoral eu posso ir acompanhando até que ele apresente sintomas e aí eu vou botar o meu tratamento então vejo que esse é um linfoma é watch and wait olhar e esperar contra tratamento imediato em pacientes assintomáticos não mudou a sobrevida e eu posso poupar o paciente às vezes 2, 3, 4 anos de remédio sem necessidade nenhuma até que ele fique mais sintomático e aí eu começo a tratá-lo e controlo os sintomas e cada vez eu tenho remédios melhores agora para começar a subir essa curva e aumentar mais a sobrevida o cara tem uma expectativa aqui 50% dos pacientes viveram 8 anos vamos dizer assim se eu tenho 80 anos é mais ou menos razoável se eu tenho 60 é muito pouco a gente precisa de remédio para esses pacientes também e aí essa é uma das medicações mais importantes que a gente desenvolveu são os anticorpos anti-CD20 eu tinha mostrado para vocês lá no diagnóstico inicial que aqui esses pacientes são nifósito B que expressam muito CD20 eu uso isso para o diagnóstico mas alguém teve a ideia inteligente de dizer se serve para diagnóstico se está cheio de CD20 nesse tumor eu vou criar um anticorpo que pode ser o murino hoje ele é humanizado ou totalmente humano e eu vou injetar isso no paciente e ele vai então está aqui o meu anticorpo e está lá a minha célula tumoral que expressa o CD20 na superfície e o meu anticorpo gruda lá parte ele já destrói só por grudar e parte ele faz com que as minhas células citotóxicas ou o meu complemento possa destruir essa célula tumoral que está cheia do anticorpo o anticorpo serve uma ponte vamos dizer assim e desencadeia a citotoxicidade dependente de anticorpos ou a citotoxicidade dependente de complemento ou a citotoxicidade direta vamos dizer assim das nossas células T então é para isso então é altamente eficaz um tratamento com anticorpos monoclonais e anti-C20 por exemplo esse é um estudo bacana em que eu fiz só quimioterapia são pacientes com linfoma folicular ou eu randomizei para fazer quimioterapia mais o rituximado o anticorpo anti-CD20 e vamos ver quem cura mais quem cura não de um pequenos dois mas quem vive mais aqueles que foram tratados só com quimioterapia ou se eu acrescentar o meu anti-CD20 o que que acontece e olha o resultado o tempo de controle da doença que eu tenho nesse estudo que foi de 15 meses em média não é de morte de controle da doença com a quimioterapia dobrou quando eu além da quimioterapia coloquei a droga anti-CD20 o rituximado hoje já tem outros anticorpos anti-CD20 tem o obinutuzumado que até melhora um pouquinho cada vez mais a gente quer que essa curva vá pra cima o ideal que fique 100% tá sempre controlado o passeio veja então que esse é o tipo de tratamento que a gente vem desenvolvendo pra controlar essa doença por mais tempo na verdade então quando a gente fala em folicular nós estamos falando de uma doença que é indolente que progrede devagar que mesmo sem tratamento pode demorar muito pra progredir que eu não tenho cura mas eu tenho controle por muitos meses ou anos na verdade eu posso manter o paciente bem vivo e a gente usa combinações de quimioterapia com anticorpo monoclonal é o que mais a gente faz hoje pra tratar esses pacientes os linfomas de grandes células são o protótipo de linfomas agressivos são em geral em adultos mas nem existem em crianças pode ser fora dos linfomodos mas em geral é nos linfomodos e se eu não tratar agora é outra conversa o paciente vai morrer em um a dois anos se eu não fizer tratamentos nesse paciente então esse eu não vou poder ficar observando não vou poder fazer watch and wait eu vou ter que pisar no acelerador e o que é mais interessante eu vejo uma curva de sobrevida vou mostrar aqui pra vocês seja qual for o tipo de quimioterapia que a gente usa vejam o que acontece com a quimioterapia eu tenho um grupo de pacientes que infelizmente isso aqui é a sobrevida que vai morrer nos primeiros dois anos é um tumor agressivo 40% aqui morreu nos primeiros dois anos mas aqueles que fizeram quimioterapia que responderam vejo que essa curva ela tem um platô significa que que os outros casos que não morreram nos primeiros dois anos que eu consegui controlar com a quimioterapia a doença não volta mais e ele fica curado então eu tenho um paradoxo aqui os linfomas pouco agressivos vejo que a curva não tem platô vocês estão vendo vai passando o tempo e vai recidivando a doença então isso quer dizer que mesmo que devagar esse paciente vive muito mas ele não fica curado e é um linfoma indolente já o linfoma agressivo ele tem o risco de morrer nos primeiros dois anos mas se ele não morrer ele tem uma chance bem bacana de mais de 50% de ficar curado e eu estou desenvolvendo novas drogas que estão me puxando isso aqui cada vez mais para cima e outras coisas que se ele recidivar eu posso usar para resgatar esses pacientes então os linfomas de grande célula isso aqui é antigo isso aqui eu estava terminando a minha residência em 1993 quando um clube de revistas a gente apresentou esse artigo que mostrava a comparação de todos os esquemas que a gente usava desde os anos 80 e esse também esse é um negócio bacana aqui em termos de epidemia do covid a gente que está sendo bombardeado por estudos não controlados que está levando a prescrição nos anos 80 nos anos 80 a gente usava a shopping que é um estudo é um grupo de drogas são quatro medicamentos que são tóxicos mas não demais e aí a gente começou a usar uns esquemas extremamente agressivos uma combinação de um número enorme de drogas e dava a impressão quando a gente fazia um estudo não controlado que todo mundo tinha a sua impressão olha, na minha experiência eu uso esse aqui é melhor que o shopping é melhor que o esquema mais antigo na minha experiência esse aqui é bom quando em 93 se fez um estudo randomizado em que se comparou o sorteio era tudo igual então a nossa experiência essa história eu tratei eu sozinho 40 pacientes com covid que eu dei água mineral com água oxigenada e mais não sei o que e todos se curaram se eu não tenho um estudo randomizado isso é muito pobre como informação e vejam como nesse caso a gente 10 anos nós até matamos gente infelizmente porque isso aqui é tóxico podia ter morte e a gente descobriu tudo foi abandonado a partir do ano que se publicou esse artigo porque nada foi melhor que o shopping depois a gente acabou eu não botei infelizmente a imagem foi só 10 anos depois com o mesmo rituximab que a gente usou aqui quando a gente combinou com a quimioterapia a gente saltou essa curva mais uns 10% para cima então a combinação de quimioterapia com o anti-CD20 é hoje o tratamento até hoje em 2021 o melhor tratamento da quimioterapia dos anos 80 não foi batido até hoje a importância isso aqui mostra a importância do estudo randomizado que jogou por terra 10 anos de achismo na verdade que é o melhor exemplo do que está acontecendo com a desgraça que está acontecendo nesse momento com as terapias precoces ditas do covid pode ser que funcione não é possível dizer que não funciona isso é muito perigoso nós não podemos ser totalmente céptimos mas ela precisa ser testada ninguém aqui está dizendo que não funciona mas antes de ser testado é muito perigoso então a gente antes de abandonar outras medidas é extremamente então estou mostrando um exemplo de como é que a ciência avança aqui os pacientes que recidiram olha como metade quase recidiva nos dois primeiros anos até uns anos atrás não tinham o que fazer hoje a gente tem se eu fizer um tratamento de quimioterapia convencional em quem recidiva os resultados são péssimos veja que menos de 10% eu resgato de novo mas se eu fizer um transplante autólogo de medula óssea eu resgato quase 50% desses pacientes então desses pacientes que no início recaiam e não tinham o que fazer eu hoje posso fazer um transplante de medula óssea ou a medula do próprio paciente e eu consigo curar metade desses que eu não curaria antes por isso que essa curva está cada vez subindo mais tomara que um dia a gente vai curar todo mundo cada vez tem mais tratamentos aqui tem tratantes de imunoterapia tem carticel tem um monte de coisa tem questões moleculares para distinguir quem é o paciente que vai bem afinal como é que eu posso saber se esse eu começando se o meu paciente é é esse ou é esse eu quero que todos sejam esses hoje tem estudos moleculares que me permitem subclassificar em subtipos que eu começo desde o início e quem sabe eu tenho que fazer um tratamento mais agressivo se eu descobrir que tem um subtipo mais agressivo por exemplo esse é o futuro também a gente usar biologia manicular para identificar os casos mais graves dos menos graves quando a patologia não consegue fazer isso porque patologicamente era tudo igual na verdade eram linfomas de grandes células bom eu vou fazer os últimos comentários eu tenho ainda eu quero terminar às nove horas se ainda tiver alguém aguentando aí essa conversa longa e ainda tenho um pouco de voz que está sofrida porque eu tive que comemorar um gol do Palmeiras no final de semana e isso gasta a voz da gente e eu tinha comemorado um gol do Indra que foi anulado então já estava sem voz então essa célula aqui eu fiz a biópsia do meu linfonodo o paciente tem lá um linfonodo cervical tinha axilar tinha alguma coisa do mediastino e eu estou o patologista se defara com essa célula é uma célula binucleada isso é um linfócito B tem marcadores de alguns marcadores de linfócito B é a famosa célula de Riedstenberg então no fundo são linfócitos reacionais B ou muitos deles T e a neoplasia mesmo são essas células de Riedstenberg que estão aqui tem três aqui essas são bem clássicas essa é uma célula tipo pipoca que a gente chama que é uma célula também associada à linfoma de Hodgkin e algumas delas vão ter BV aqui em cima então essa é a célula típica se eu olhar isso aqui aí o patologista vai dizer que isso aqui é compatível com o linfoma de Hodgkin ele vai fazer uma imunofenotipagem vai mostrar que tem uma proteína chamada CD30 aqui na superfície tem CD15 não tem o CD20 aquele que tinha do linfócito B e assim por diante aí ele vai me dizer que isso aqui é um linfoma de Hodgkin aqui é para provar que alguns desses casos aqui é minha célula de Riedstenberg e nós perdão minha célula de Riedstenberg do Hodgkin e foi testado por uma imunohistoquímica para procurar proteína de Epstein-Barr vírus está cheio aqui dentro o que está fazendo isso qual é a relação causal ou não a gente não sabe mas em alguns casos existe uma relação do Epstein-Barr com essa célula de Riedstenberg mas em outros não é mais ou menos 20% dos casos que tem isso aqui essa é interessante a doença de Hodgkin tem uma outra distribuição que vai aumentando com a idade a doença de Hodgkin não tem um pico em jovens depois diminui e tem um pico em idosos é uma doença bimodal então isso é pegar jovens a doença de Hodgkin rivaliza com a frequência com o linfoma não Hodgkin no total é igual porque os linfomas não Hodgkin vão aumentando muito para o lado de cá então essa é a distribuição de idade da linfoma de Hodgkin a gente tem mais de um tipo histológico nós não vamos entrar muito nisso porque hoje em dia isso não muda muito o tratamento se é uma celularidade antigamente a gente dizia que esse era melhor prognóstico esse era pior com os esquemas antigos de quimioterapia hoje todos respondem razoavelmente muito bem na verdade e vocês vão ver essa é uma biópsia aqui só no olho a gente não faz diagnóstico mas a gente já vê que tem uma antifibra e esse é o que a gente chama de uma biópsia esclerose nodular isso que num pequeno aumento a gente não vê a célula de Ristenberg a gente vê que tem bastante fibrose aqui no linfonodo os folículos estão meio já não são muito claros que a gente está enxergando já foram meio que destruídos e a gente vai ver aqui as células típicas se eu fizer um maior aumento com a imunofenotipagem nós vamos classificar como célula de doença de Hodgkin na verdade esse é um raio-x de Thor às vezes no próprio raio-x não precisa de tomografia a gente vê uma massa aqui no mediastino que ocupa um enorme espaço se eu fizer um atom e um PET-CT vai captar enormemente e essa é uma apresentação mais perigosa da doença de Hodgkin quanto maior a massa mediastinal quanto maior o volume de doença menos mais difícil um pouco é ser curado a gente faz depois do diagnóstico o mesmo estagiamento de Enarbor que isso é chamado que classifica estágio 1, 2, 3, 4 A e B aqui são exemplos importantes então é uma tomografia computadorizada de um paciente que está aqui o abdome rim direito rim esquerdo coluna e aqui tem essas massas abdominais que me parecem muito melhor no PET-CT olha como o PET-CT ajuda não tem dúvida isso aqui é um caso acho que isso aqui é depois de algum ciclo de quimioterapia de um paciente que não respondeu tão bem a gente tratou o paciente e ainda tinha depois de alguns meses ao mesmo paciente algumas lesões e até surgiram lesões novas então esse é um caso foi um caso ruim como o PET-CT é bom pra gente acompanhar surgiu lá na própria tomografia a gente já tinha visto que tinha surgido mas agora ficou muito melhor de ver isso está amarelo porque as células tumorais captam bastante glicose marcada com o fluoro radioativo e a gente consegue então enxergar e esse é o PET-CT que vira um borrão isso aqui e aqui a gente vê melhor o que é então é importante mas vejam a taxa de cura que a gente tem com a quimioterapia do linfoma de rodo se ela é localizada lembram que nos linfomas foliculares vai caindo lentamente lembra que no linfoma de grandes células cai no início e depois fica estável e olha como a gente aprendeu a tratar com quimioterapia e eventualmente radioterapia e a gente cura aquele sonho perto de 100% dos pacientes tem alguns problemas que as minhas drogas são tóxicas e agora vocês vão ver que um dos problemas da linfoma de Hodgkin acho que é melhor é ver aqui é que a gente cura muita gente mas eu começo a ter toxicidade secundária se a gente a própria tratamento vejo que ao longo dos anos isso aqui é a mortalidade dos pacientes com doença de rodrigo pela doença de Hodgkin e por causas secundárias outros tipos de tumores neoplasias associadas aos meus remédios que a gente usava câncer de pulmão cardiopatia cardiopatia adquirida na verdade em função de algumas drogas então hoje nós fazemos um esforço enorme para reduzir a toxicidade mantendo a taxa de cura e a gente vem conseguindo isso mudando os nossos tratamentos mas olha a taxa de cura em pacientes estágio 1 e 2 é bastante entusiasmante as possibilidades que a gente tem na doença mais avançada vejo que a curva não é tão bonita assim já é um pouquinho mais para baixo ainda assim tem um platô então a gente cura muita gente com doença avançada e também novos tratamentos agora tem imunoterapia que funciona muito bem para esse tipo de doença e que nós estamos testando e está entrando realmente no tratamento e nós vamos aumentar a taxa de cura com esse tipo de pacientes então são nove horas eu fiz uma viagem aqui meio longa sobre estou pensando como é que eu paro de compartilhar parei? estou aparecendo de novo? parou está aparecendo e foi longo mas eu acho que deu para a gente fazer uma viagem e o que eu esperaria no final dessa conversa toda é que vocês possam passe a um paciente com linfoma na próxima vez que eu vou ouvir isso vocês possam se fazer algumas perguntas primeira que tipo de linfoma é esse? é Hodgkin ou é não Hodgkin? número dois qual o estadiamento? é inicial? não é avançado? número três se for um linfoma não Hodgkin que tipo de linfoma não Hodgkin é esse? é um linfoma indolente? é um linfoma agressivo? é um linfoma muito agressivo? se for um linfoma indolente que tipo tem expressão de CD20? será que eu posso usar um anticorpo monoclonal anti-CD20? essas são as questões e no futuro podem saber o futuro na verdade já é o presente qual é a alteração molecular que caracteriza esse linfoma? tem hiperexpressão de BCL2? tem hiperexpressão de MIX? será que isso muda o meu tratamento? esse vai ser o futuro que vocês quando chegarem na hora de dar o seu diploma na mão e fazer a especialidade vai ser a realidade de vocês e vocês vão prescrever os remédios baseados nos achados moleculares e anotem aí a imunoterapia chegou para ficar e vai ser parte do tratamento ou inicial ou mais adiante de quase todos esses pacientes inclusive com terapias celulares que estão sendo já desenvolvidas e aprovadas tem as cartas e cells coisas além do que a gente consegue falar hoje Márcia devolvo a palavra que eu usei bastante que eu não sei se deu uma palestra maravilhosa como sempre o senhor tem um tempinho para perguntas ainda nós temos 58 pessoas eu estou eu estou à vontade aí com vocês estou por você eu vou lhe fazer eu estou vendo perguntas aí que tem aqui eu posso ir olhando as perguntas então eu estou vendo aqui me ajude se eu perder alguém professor Gabriel o senhor poderia elucidar um pouco sobre as classificações as leucemias linfóides podem ser consideradas linfomas ou quando chega a periga já é metástica não as leucemias linfóides elas são doenças originárias então de precursores linfóides na medula óssea a característica principal é ter um maciço envolvimento da medula óssea mas as células leucemicas vão para a periferia e podem dar linfadenomegalias então existe às vezes um momento alguns casos meio difíceis de dizer o que começou primeiro foi no linfonodo e depois chegou na medula óssea é um linfoma leucemizado vamos dizer assim ou começou na medula óssea e infiltrou a periferia de forma um pouco eu diria assim arbitrária se tem mais de 30% de células plásticas na medula óssea é leucemia a gente chama de leucemia se tiver menos e tiver um monte de lomegalia a gente pode até chamar de um linfoma linfoblástico mas lembrando que essas leucemias são células bem imaturas e a gente consegue separar isso por exemplo pelo aspecto na citologia e pela imunofenotipagem que caracteriza células muito imaturas enquanto que os linfomas já são células mais maduras então tem um perfil de proteínas na superfície das células que são diferentes então eu consigo na maior parte dos casos sem muita dificuldade Gabriel separar o que é um linfoma de uma leucemia a gente não costuma falar em metástases em tumores hematológicos a gente usa metástases mais uma palavra para tumores sólidos é um câncer de mama com metástase nos ossos aqui é uma infiltração as células da medula óssea vão para o sangue e naturalmente infiltram tecidos a gente não usa muito o termo metástase mas não está errado mas não é muito usado é mais infiltração é por exemplo uma leucemia com infiltração do sistema central a gente não diz metástase com infiltração de testículos infiltração de pele pode infiltrar qualquer órgão mas é a própria a doença já nasceu no sangue enquanto que metástase é uma doença que nasceu fora do sangue e depois vai por via hematogênica chegar no tecido a Juliana pergunta quando começa a ser indicado o TMIO opa tirei aqui quando começa a ser indicado o TMIO e a imunoterapia vem sendo mais usada para esse caso sim as duas respostas quando começa a ser indicado o TMIO nos linfomas raramente ou quase nunca raros tipos de linfoma o transplante de medula que em geral é autólogo se a medula óssea estiver limpa como não começou na medula começou no linfonodo a medula está limpa em geral e aí eu posso usar a medula do próprio paciente que é menos tóxica não tem problemas de rejeição e tal então a gente faz muito transplante autólogo então em geral nas recidivas se o paciente não responde a sua doença volta já se testou por exemplo nos linfomas de mal prognóstico de grandes células transplantar de saída mas não foi melhor que fazer quimioterapia tem uns raros linfomas que a gente faz a quimia e já transplante por exemplo tem um linfoma chamado das células do manto que eu mostrei para vocês que são células que estão em volta no centro de eliminativo tem uma translocação lá típica do cromossoma 11 acho que é do me perdi agora se é do 11 para 14 não importa e tem a ativação de uma ciclina e esses linfomas são agressivos e tendem a voltar rapidamente então esse a gente faz quimia e transplanta logo na sequência se o paciente for jovem tiver condições para isso for muito idoso não então em resumo a gente transplante basicamente fora algumas exceções nas recidivas e a imunoterapia ela está lentamente entrando os inibidores de checkpoint estão entrando principalmente no linfoma de Hodgkin antigamente sempre começa assim nos casos mais avançados depois que funciona bem nos casos mais avançados a gente começa a testar nos casos mais iniciais então tem estudos hoje só que como a gente cura 95% de um tumor fica difícil botar um outro remédio no lugar mas mesmo assim está entrando e ela perguntou sobre as peraí deixa o corpo chegar lá imunoterapia já temos assim imunoterapia e agora nós estamos desenvolvendo as carticeus terapia celular para pacientes que não respondem ao transplante e está aprovado nos Estados Unidos pelos linfomas de grandes células e vai entrar para o resto mas é muito tóxico e muito caro 500 mil dólares nos Estados Unidos para tratamento então o problema tem um problema de custo também a BVD o esquema que a gente usa para a Hodgkin custa 1.500 reais por mês não vamos botar mais 2.000 reais por mês se a gente for tratar com imunoterapia que funciona muito bem mas vai para 30.000 reais por mês então essas coisas a gente nem tem que pensar a viabilidade econômica das coisas muito necessário comentário absurdas dietas sem açúcar na verdade eu fiz o comentário mas eu proponho para que todos nós tenhamos humildade e pouca agressividade ao criticar as coisas porque daqui a pouquinho alguém prova alguma coisa eu acho que a crítica é importante para prescrever alguma coisa sem prova científica mas não quer dizer que não possa ser estudado por exemplo quando eu provo que tem mais consumo de glicose para uma célula não é absurdo eu fazer um teste clínico começa in vitro e depois eu vejo se tem sentido se não vai ser tóxico para fazer em vivo então eu sugiro a todos que a gente seja mesmo que eu fico meio irritado com a terapia precoce do covid é por causa da porque tem que distinguir o uso das coisas porque pode virar charlatanismo quando promete uma cura falsa vamos dizer assim vocês entendem mas isso não quer dizer que não possa ser de uma abordagem muito séria ser estudado qualquer coisa pode ser estudada se tiver um sentido lógico fisiológico fisiopatogênico por que não pode ser estudado claro que pode ser estudado acupuntura pode ser estudada terapias integrativas podem ser estudadas mas tem que ser estudado com o mesmo rigor de uma droga vocês entendem para a gente fazer aprovar uma droga tem fase 1 tem fase 2 tem estudo pré-clínico eu estudo qual é a dose qualquer coisa tem toxicidade deixar um cara sem comer tem toxicidade então para alguém provar isso vai ter que provar que é ético o estudo e aí fazer dentro do estudo mas sair a prescrever só porque parece lógico nem tudo que parece lógico é verdade não vai dar para estudar tudo mas coisas que podem prejudicar o paciente tem que ser estudado mas eu sugiro que a gente seja a gente se irrita um pouco mas é muito perigoso porque daqui a pouquinho alguém prova muita coisa foi ridicularizada num momento e depois vocês podem imaginar o cara que deu antibiótico para tratar linfoma malte e gástrico o que os colegas falaram dele já pensou? nós descobrimos que um tipo de leucemia chamado promelocítica um tipo de leucemia meloide a gente cura com ácido retinóico que é um derivado da vitamina A quando surgiu um estudo eu estava lá na França em 1991 92 uma revista médica disse se esse negócio porque fazia a célula voltar a se diferenciar e tinha o dogma a célula de câncer não é possível mais fazer essa diferenciada e aí uma revista Blunt que é uma super revista a melhor revista de hematologia oncológica que existe e não só oncológica mas de hematologia disse então se o ácido retinóico funciona é porque não é câncer está errado o diagnóstico e estava errado era um câncer eu sugiro para vocês nós tratamos essa leucemia com arsênico vocês já imaginaram dar arsênico para alguém então eu sugiro a todos que a gente usando o método científico que isso não sirva de violência que isso sirva de reflexão sempre e a gente seja murrinha e chato em querer prova fazer pergunta e exigir respostas e para exigir respostas precisa de um estudo e precisa então primeiro tem uma pergunta lógica tem sentido estudar hidroxicloroquina no Covid? claro que tem tem uma lógica pré-clínica e tem que ser bem estudada nos estudos que se fizeram até hoje não funcionou será que não falta um outro estudo vocês entenderam? tem sentido usar qual é o nome do remédio dos antiparasitários esses? em bementina tem alguma coisa pré-clínica? se tem eu não conheço bem não é minha área mas quem sabe vale a pena o estudo o problema é tudo dizer assim na África ninguém morre de Covid que é mentira na verdade não tem pessoas com mais de 65 anos para morrer infelizmente para a África porque era bom que tivesse porque significaria que pessoas viveriam mais o grupo de risco existe muito pouco então pouca gente morre agora é lá é porque eles tomam em bementina porque tem verminóide tem esse tipo de raciocínio essa falsa lógica na verdade é que incomoda a gente toda que gosta do método científico mas eu acho que a gente deve manter um low profile mas não pode mas isso não quer dizer que a gente tolera o charlatão é isso aí bom vamos adiante mas mesmo drogas importantes provadas podem ser usadas de forma charlatã também cuidado que a gente também se tu fizer uma propaganda a mais do que a tua droga faz também pode ser charlatão eu curo todo mundo não se preocupe chega um câncer de pâncreas avançadas eu tenho uma droga maravilhosa que é um quimioterápico aceito vamos dizer assim para fazer um pequeno efeito paliativo eu curo tudo então mesmo uma droga sofisticada até imunoterapia pode virar charlatanismo se a gente prometeu que ela não pode cumprir mas eu concordo Camila que tem muito absurdo não pense que eu não concordo a gente está aqui para ter que proteger os nossos pacientes agora eu acho que a gente tem que integrar a gente tem que integrar tem que ouvir tem que estar o ouvido bem aberto para a gente não se deixar para que local são as metástases mais comuns do linfoma a infiltração do linfoma então começa por via linfática e depois então qualquer área linfática e depois cai na corrente sanguínea qualquer tecido pode ser infiltrado sistema nervoso central mas o mais comum é fígado e medula óssea osso não é raro a gente ter metástases ósseas testículo nos homens e pulmão pode ter nodos pulmonares eu já vi tudo intestino pode ter eu tenho pólipos intestinais pode ir por tudo esse nível é frequente depende do tipo de linfoma tem uns que sempre acontece os linfomas indolentes aqueles foliculares eu diria que 100% acaba restivando mais cedo ou mais tarde vocês viram a curva não tem pra toa os linfomas mais agressivos de grandes células depois de dois anos se não restivar em dois anos raramente volta e o paciente em geral tá curado link de presença não é comigo Camila perdão você acha Camila perguntando você acha que os tratamentos de CAR TICEL vão ser aplicados em todos os linfomas no futuro o CAR TICEL pra vocês que não sabem a gente coleta células linfócitos do próprio paciente e a gente infecta essas células com um vírus que vai servir de vetor pra botar lá um novo receptor do linfócito T que tá programado pra fazer com que esse linfócito T ataque o antígeno do tumor é genial mas tem alguns problemas primeiro que é tóxico a injeção a gente cultiva essas células umas duas semanas fora do organismo e bota de volta na pessoa e só que quando isso entra é tão ativo que isso causa uma tempestade de citoquinas e é meio completo esse negócio nós temos que aprender muito a tratar e tem um preço inacessível mas isso é o começo eu diria que sim terapia celular é o futuro e nós vamos aprender e nós cada mês vamos usar menos quimioterapia e mais terapias imunológicas e celulares mas o futuro vai dizer tá aprovado pro FDA já linfomas de grandes células recitivados pós-transplante de medula e tem estudos agora comparando a carta e cel com o transplante de medula e quando a gente provar que é melhor que o transplante a gente vai puxar pra primeira linha pra ver se é melhor que a nossa quimioterapia mas custa muito caro vamos aí eu acho as perguntas eu acho que tá muito grato o que temos aqui é muitos elogios muitos agradecimentos ao senhor todos adoraram a sua palestra a aula foi maravilhosa tô vendo aqui gostei de ver ali as coisas aqui estão bem felizes eu acho que foi bom a sua gosta né tomara que você tenha que estar enriquecidos aí pra se entusiasmar também pra estudar tem muita coisa bacana pra gente estudar a gente não aprende muita coisa numa palestra mas a gente pelo menos sai com a ideia do que eu preciso ler é uma boa coisa a gente ver o que eu não sei quando a gente vai pra uma aula é uma das melhores coisas é poder entender o que eu não sei pra poder estudar sozinho porque é aí que a gente aprende mesmo muito obrigado muito obrigado pela sua participação a Liga agradece e boa noite boa noite a todos também tchau tchau obrigado pra vocês todos pelo convite tá obrigada valeu tchau 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 tchau